Cenário bem diferente das últimas semanas. De acordo com o decreto da Prefeitura de Cuiabá, as atividades no comércio estão permitidas entre 10 e 16 horas e as do setor atacadista das 6h30 às 21 horas. Nós estamos atendendo de um em um e com a distância também que foi decretada, mais ou menos um metro, um metro e meio. Temos também álcool gel aqui disponível na loja, tudo para manter o bem-estar e a saúde de todos, tanto dos colaboradores como dos clientes. Além dos servidores da saúde, os trabalhadores do comércio também estão autorizados a utilizar o transporte coletivo. Lembrando que apenas 30% da frota de veículos estão circulando e a lotação não pode ultrapassar 50%. Já que vai abrir hoje, a partir das 10 horas, de acordo com isso, eu acho que deveria aumentar mais, colocar mais ônibus à disposição da população. Senão não adianta nada, vai ficar o tumulto, os pontos de ônibus. Acumula mais ainda, porque as pessoas ficam na espera, na espera, na expectativa. Cada ônibus que vem é muito cheio, muito lotado. Nem todo mundo está usando máscara. Está muito ruim. Não é justo a população vir para a rua e não tem ônibus para voltar para sua residência. A equipe de agentes de trânsito e transportes da Secretaria de Mobilidade Urbana estão fiscalizando e orientando os passageiros dos ônibus em relação ao uso de máscara e lotação. E com o aumento da demanda, as empresas começaram a reforçar o processo de higienização dos veículos e os cuidados com os motoristas.